Cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolavão Mike, Mike, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara na rabatomata Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma A torcida aqui pertinho, muita gente, muita gente aqui Assistindo esse grande clássico galera Vai ter falta, é falta, é arremesso lateral Pertecente da equipe do Fluminense que vai pra frente Tá perdendo o jogo e não quer ficar com esse resultado adverso não, hein? Diz que vai em busca do empate Vai jogar muito, vai jogar muito e a gente vai aguardar A gente tá torcendo aí pelo grande jogo Com certeza aí, com certeza aí Dessas duas grandes equipes Você assistindo aí de casa Não pode vir assistir no estádio, tem problema não Assista aí de casa, levaremos as imagens até você É o canal Não Fico Parado Mostrando aqui que você tem de bom